Em Moçambique, equipas de resgate estão a envidar esforços para salvar pessoas de árvores e telhados de casas, em consequência do ciclone IDAI, que as autoridades temem ter tirado a vida a mais de mil pessoas antes de chegar ao Zimbábue. O ciclone tropical atingiu o centro de Moçambique a 14 de março e chuvas torrenciais, ventos fortes e inundações levaram estradas e pontes, piorando a situação de pobreza dos residentes da região. Mais de mil pessoas poderão ter morrido em Moçambique apenas e mais de 200 estão desaparecidas no vizinho Zimbábue na sequência do ciclone mais mortal dos últimos tempos a atingir o sudeste de África. Equipas de emergência no centro de Moçambique preparam barcos para poder chegar a localidades inundadas e salvar sobreviventes de telhados e árvores em operações que se estendem até à noite. Membros da Força Aérea de Moçambique e da África do Sul foram recrutados para missões de resgate. Entretanto, a ONG Rescue South Africa disse ter salvo pelo menos 34 pessoas desde a noite de sexta-feira, usando três helicópteros. O Programa Alimentar Mundial da ONU disse estar a mobilizar cerca de 600 mil pessoas, dizendo que o mundo ainda não percebeu a escala do desastre massivo. Até agora, o PAM despachou mais de cinco toneladas de provisões de emergência para as áreas afetadas. O governo moçambique acredita que cerca de 600 mil pessoas sofreram o impacto da tempestade, mas a análise via satélite do PAM sugere que até 1,7 milhões de pessoas no país foram apanhadas no caminho do Idai. A tempestade também atingiu o leste de Zimbábue, deixando 98 mortos e pelo menos 217 pessoas desaparecidas, dizem as autoridades. Legenda Adriana Zanotto